Tu não achas que, ao haver, o facto de haver esta aliança democrática, que é bom, logicamente, já se sabe, mas que a longo prazo pode prejudicar o CDS a nível de votos? Não sei, vamos cá ver. Eu acho que o país precede o partido e, desse ponto de vista, o interesse nacional e aquilo que é o interesse de Portugal, eu acho que deve ser o primeiro objetivo de qualquer partido. Naturalmente que nenhum partido deve querer desaparecer e eu acho, não obstante, que o CDS, coligado ou não coligado, tem um potencial de crescimento grande se souber fazer as coisas e perceber que um partido não se esgota nem numa coligação nem numa governação. Então, em paralelo, o partido tem que continuar a fazer pela sua vida e por isso é que houve momentos em que o partido, depois de coligações, teve fase de crescimento, outros em que depois de coligações nem tanto, mas eu acho que isso depende muito das circunstâncias em concreto e não tanto dado. Para mim, o que me importa é perceber que a junção dos partidos pode ser um elemento transformador. Por exemplo, eu sou presidente de uma Assembleia Municipal, aqui ao lado, em Famalicão, há perto de 20 anos. Nunca deixei de fazer política ligada à minha realidade, digamos, à minha... E o Partido Socialista governava há 20 anos e governava há 20 anos lá porque basicamente o PSD e o CDS viviam de costas voltadas mais a pensar nos seus partidos do que na governação de um concelho. No momento em que decidiram juntar-se num projeto que era de município, venceram até hoje e nessa altura foi de norte a sul, foi Famalicão, Porto, Braga, Sintra, Coimbra, Cascais, havia municípios controlados pelo Partido Socialista, decisivos, que mudaram de mãos para o centro-direita porque houve esse pragmatismo e, portanto, eu acho que as coisas devem ser avaliadas circunstancialmente. No que tem a ver com o CDS, o CDS neste momento em coligação é uma direita que se soma. O CDS separado não só teria dificuldades óbvias porque saiu do Parlamento em 2022, em janeiro, como assim acrescenta e encontra ferramentas para que no futuro cresça também melhor, porque o facto do CDS voltar ao Parlamento também pragmaticamente não é coisa pouca, é fundamental. É claro. Sim, é importante para conseguir mais votos, logicamente. O Parlamento é grande montra política, nenhum partido... Sem dúvida. E, portanto, um partido estar fora dentro da Assembleia da República não é a mesma coisa. Portanto, isto é bom para o país, mas também é bom para o CDS, convenhemos. Claro, claro. Esta é uma coligação que é boa para todos e é boa para o PSD, não é? Porque por causa do método de ontem, o somatório dos votos em distritos onde o CDS não elegeria deputados, somam e ajudarão a eleger deputados da ADE, que serão tendencialmente o PSD conquistados ao PSD. E provavelmente votos que iam para o lixo, que agora já não vão, não é? Totalmente. Por um lado, portanto, é bom para o PSD, é bom para o CDS, porque o CDS volta à Assembleia da República, voltando à Assembleia da República, volta a ter exposição mediática, porque nós vivemos num país em que o critério de muitas televisões é o critério parlamentar. O que eu devo dizer é muito ridículo. Se pensarmos que o CDS é um caso atípico, porque o CDS não está na Assembleia da República, representa 1.500 altos. O CDS tem mais mandatos. Se são feitos à Assembleia da República, onde não temos deputados, o CDS tem mais de tudo do que o próprio Chega e a Iniciativa Liberal. E, obviamente, os partidos abaixo desses. No entanto, o critério é parlamentar. O CDS teve mais votos para a Assembleia da República do que partidos que elegeram um deputado. No entanto, esses partidos que elegeram um deputado e não têm mais nada, têm a atenção das televisões. Na parte territorial, tiveram muitos votos para conseguir o deputado e nos outros, se calhar, não. Tiveram em Lisboa. Basicamente. Elegeram um deputado. Mas não têm mais nada. Têm televisão porque têm um deputado. Um partido como o CDS, que é o que é, com muito mais votos com história. Além de fator histórico. Mas, pragmaticamente, um país que desempenha mandatos hoje em dia, no Parlamento Europeu, quer dizer, o Parlamento Europeu decide 70% do que nos afeta, decide sempre o Chega e elas vão se ser daqui. Mas não conta nada. Não é tido como um deputado. Coisa estranha. As coisas são como são. Para o que interessa, no dia 10 isso fica resolvido. Nós voltamos à Assembleia da República. Portanto, isso é bom para todos. Eu acho que o CDS depois tem que saber. Aprender com os erros. Em relação ao futuro. Fazer por crescer, sustentadamente, aprendendo com os erros. Insisto. Nós estamos aqui numa fase que, para mim, e eu não, as pessoas que me seguem sabem, eu estou à direita. E, sinceramente, tenho todo o gosto em receber pessoas de esquerda, porque acho que faz sentido fazê-lo. Mesmo com ideologias diferentes. Não é por isso que eu não vou deixar de receber pessoas. E o país é feito de todos. Na verdade, só veio uma pessoa de esquerda e que teve a coragem de vir, sabendo que eu sou à direita, não é? Mas nós estamos, eu não me lembro, pelo menos enquanto sou vivo e enquanto tenho algum interesse político, vou-lhe chamar assim, de termos o país à direita. Mais o direito, centro-direita-direita, vá. E temos três partidos, neste momento, com uma força grande. O AD, neste caso a Aliança, o Chega e a Iniciativa Liberal. Ou seja, nós sabemos que se estes três partidos se unissem, era garantido, era completamente garantido que estávamos a governar à direita. Coisa que, na minha opinião, seria importante. E eu vou-te ser sincero, Nuno. Eu adorava que, adorava mesmo, ter estes três partidos a governar juntos. Eu sei que para ti e para a AD, eu sei as vossas respostas. Mas tu não sentes que se a Iniciativa Liberal e o Chega têm os votos que pesam, não é? Não acham que vocês, como o partido que está, supostamente, à frente nas sondagens à direita, se não coligarem com eles, na altura decisiva, não estão a faltar um bocadinho ao respeito aos portugueses que votaram nesses partidos e que são muitos milhares, na verdade? Eu diria-te assim, nós estamos numa campanha eleitoral. E aquilo que deve ser o objetivo da AD e de qualquer pessoa que represente a AD é pedir aos portugueses o maior número de votos possíveis para que, depois de 10 de março, a AD possa depender de si e não daquilo que possa fazer com outros, mesmo que seja no mesmo espaço político. Eu gostava de recordar o que aconteceu nos Açores. Nos Açores, o governo da AD, porque era um governo do PSD, do CDS e do PPM, governou graças a um entendimento com a iniciativa liberal e o Chega. Este governo regional sucedeu um governo, sucedeu um governo de 20 e muitos anos do Partido Socialista. Governou bem. Até do ponto de vista social o que conseguiu foi verdadeiramente notável e também do ponto de vista económico e financeiro. Ou seja, houve crescimento económico com coesão social, que é uma coisa que eu considero é fórmula feliz e que deve ser o destino de qualquer pessoa que faz política. Mas, apesar disso, o facto é que o Chega e a iniciativa liberal se aliaram a Partido Socialista para fazer cair o governo da AD. Tendo esse entendimento. E, portanto, isso para mim funciona como vacina em relação a eleições gerais. O PSD e o CDS são partidos experimentados. Nós estivemos juntos em sete governos constitucionais. São partidos que, nos momentos mais difíceis, ajudaram a mudar para melhor a vida de Portugal. Eu, quando tantas pessoas falam do Passos, agora a esquerda está de modo a falar do Pedro Passos Coelho. Eu devo dizer que eu tenho orgulho desse governo. Eu também. Eu também. Eu não percebo, eu juro que não percebo, e estou contigo, o Passos Coelho, o Passos Coelho não tinha por onde pegar. O que é que ele podia fazer depois do PS deixar o país de rastros? Ele tentou pegar o touro pelas orelhas e depois tiraram-lhe o tapete, no fundo. O que é totalmente inacreditável é que o Partido Socialista não foi capaz de pedir desculpa por uma bancarrota que trouxe ao país em 2011 para, depois de ter o PSD e o CDS a resolver os problemas do país, salvando o país da bancarrota e devolvendo a troika à procedência, virem depois dizer que nós é que fomos à austeridade. Quando a austeridade não foi outra coisa do que a execução de um programa que foi negociado pelo Partido Socialista, pelo José Sócrates, apoiado pelo Pedro Nuno Santos, que agora quer ser Primeiro-Ministro, e já agora pelo António Costa. Eu gostava até de recordar que esse governo de coligação venceu as eleições em 2015. Sério? Porque o povo não é parvo. Sabe muito bem que em 2011, não esquece aqueles títulos do Teixeira dos Santos, que do resto é contarrano e que dizia, confessava que o Estado naquele momento tinha dinheiro para pagar as contas públicas durante um mês. Toda a gente antecipava que os programas, a intervenção externa da troika não ia ser para três anos. No entanto, e esse governo, que foi um governo patriótico, salvou Portugal em três anos. E portanto, eu devo dizer que, para o começo de conversa, eu tenho orgulho desse governo. Agora, quero que, por uma vez, o PSD e o CDS possam governar num ciclo que seja de crescimento, não seja para pagar as contas dos outros. Mas para isso precisamos de uma medida robusta. Mas o problema é que tem sido isso que acontece sempre. Sempre. Isto tem sido isto, não é? O historial mostra-nos isto, que é o PS arrebenta com o país, depois vem o centro-direita, tenta melhorar, só que depois, nas eleições seguintes, e como as pessoas são apertadas, é normal, quando o país está mal tem que se apertar um bocadinho a cerca, e depois vêm os outros outra vez dar tudo de mão beijada, não é? Mas esta é a oportunidade de inverter esse ciclo. E com isso, alterar um paradigma. Porque, neste momento, vencendo nós as eleições no dia 10, apesar do ponto de vista da nação, as principais pressações públicas estarem no colapso, nós pensamos no que acontece no Serviço Nacional de Saúde, que as pessoas saem num momento de aflição, e não tenho a certeza, se chegados a um hospital, a urgência vai estar fechada. queres um médico de família, podes ser um dos 1.700 milhões de portugueses, 1.7 milhões de portugueses que não têm médico de família, não é? Podes precisar de uma consulta, que depende da tua vida uma cirurgia e não consegues. Podes estar numa universidade, e não teres professores a disciplinas nucleares para poderes entrar na universidade. Quer dizer, o essencial das pressações públicas são realmente, neste momento, estão em colapso. Mas, apesar disso, do ponto de vista da economia e das finanças, a realidade do país não é equivalente a que tínhamos em 2011. Certo. E, portanto, eu sei que... Não estamos tão mal. Não. Eu sei que nesta conjuntura económica e financeira, nós conseguiremos fazer muitíssimo melhor do que o PS e a esquerda, e, por causa disso, com muito maior eficácia, devolver credibilidade e humanismo ao Serviço Nacional de Saúde, devolver eficácia à escola pública e à autoridade aos professores, resolver os problemas da habitação, que são prementes, ter os polícians na rua a proteger as pessoas, não a manifestar-se, não é verdade. Pensar que há, neste momento, quatro milhões de portugueses num limiar da pobreza sem prestações sociais. Tu que és um jovem... Um em cada três jovens está fora do país, neste momento. Sério? Muitos porque querem. Querem ver o mundo. Oh, Nuno, mas isso, como estás a dizer, eu já sei tudo. E, portanto, nós temos que chegar lá. E quem nos está a ver também sabe. Mas quem nos está a ver, tem é que perceber, que se não votar, para começar tem que perceber que as sondagens não ganham eleições. Certo, certo. Não é? E principalmente para o eleitorado jovem, que é o mais abstencionista, eu gostava mesmo que percebessem que é o futuro de cada um que está aqui em causa. Sim, e as pessoas, principalmente as pessoas que me seguem, porque tenho feito estes podcasts sobre política, e as pessoas sabem isso, e eu sou o primeiro a tentar sempre, pelo menos para o meu público, e as pessoas que me seguem, que vão votar e que isso é super importante. E, portanto, Obrigado.